Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog nesse canal. Bom, gente, ainda não sei muito o que fazer hoje. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa interessante pra mostrar aqui pra vocês. Mas, enfim, vou gravando por aqui, tá bom? Então, vem comigo! Vou mostrar aqui, então, pra vocês o lookzinho do dia. Tô com essa blusinha aqui, ó. Ela é bem bonitinha, tem esse babadinho aqui na barra, né? De baga comprida. Ela é da Toc. Eu amava a Toc, né? Mas, infelizmente, todas as lojas que eu tinha aqui em Curitiba fecharam. E calça jeans. Então, temos aí o nosso lookzinho do dia. Bom, gente, então a gente foi no mercado. Vou mostrar aqui pra vocês as compras, né? Então, olha só. Aqui temos uma colomba, né? Uma colomba pascal. Óleo, óleo, maionese, álcool, 70, chá. Aí temos abacaxi em calda, coco ralado, leite condensado, choco milk. Comprei sal com vontade. Aí temos fio dental, canjica, sagu e miojo. Então, essas foram as comprinhas. Gente, a gente deixa aqui, tipo, numa quarentena, sabe? Pra não passar álcool em todas as compras, né? Então, a gente fica aqui durante alguns dias, né? Mas, assim, o que a gente vai consumindo ali, a gente passa o álcool. E também higieniza os refrigerados, congelados, e frutas e verduras, né? Mas, geralmente, aqui a gente deixa, tipo, numa quarentena. Gente, olha aí, tô passando um pouquinho com a Kuki. Quem lembra dela? Eu mostrei ela filhotinha e olha o tamanhão que ela tá. Olha o tamanhão que ela já tá. Ela é cachorrinha dos gêmeos, ó. Olha só como ela tá fofa. Né, Kuki? Ela quer entrar em casa. Kuki? Ah, meu Deus. Oi, gente. Já é outro dia, né? Resolvi aqui juntar dois dias pra vocês. Porque não deu tempo suficiente pra ser um vídeo. Então, resolvi juntar aí dois diazinhos pra vocês, tá bom? Então, vamos ver o que temos pra hoje. Unhas feitas. Olha aí, gente. Usei um vermelho dessa vez. Usei esse daqui da Risqué. Última beijo. E por cima passei esse daqui, né? Cobertura intensificadora da cor da Colorama. Eu gosto muito dele. Porque além de dar um brilho lindo, ele faz esmalte durar bem mais as minhas unhas. Então, esse esmaltinho da semana. Bom, gente. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na Dona Flor Mix. Né? Quem viu aí no último vídeo é que eu fui fazer provador lá na Dona Flor. E não sei a igreja, né, gente. Não tinha como não levar, né? Então, eu fiz algumas comprinhas lá. E vou mostrar pra vocês, né, o que eu escolhi. Começando por esse macaquinho aqui, ó. Tcharam! Gente, ele é muito bonitinho, né? Ele tem um bojinho aqui. Ó. Muito, muito lindo, né? Gente, como eu tinha dito lá no vídeo, né? A loja toda estava por R$ 49,90, né? Então, paguei só R$ 49,90 desse macaquinho. Comprei também as cropped de lã, né? Porque, gente, elas estavam muito lindas. E tipo, R$ 39,90, né? Então, não tinha como, ó. Comprei a branquinha. Que ficou linda no corpo. Eu amei. E comprei essa daqui, né? A azulzinha. Ó. Também muito linda. Elas têm esse detalhinho aqui, ó. Esse presidinho na manga. Super linda também. Essas foram as minhas comprinhas lá na Dona Formix. E eu amei. Gente, olha aí, então, o nosso almoço de hoje preparado pelo meu pai. Temos um risoto de palmito, batata sauté e medalhão de minhão. Que delicinha. Bora ver a formação de paredão, gente. Quem aí também tá vendo o Big Brother, gente? Me conta aí, pra quem você tá torcendo? Eu gosto bastante do Gil. E gosto do João também. Gente, aí, Fiuk, Arthur e Thaís no paredão. Espero que o Arthur saia, né, gente? Tá mais que na hora, na verdade. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe com a sua família, com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal pra sempre ficar ligadinho quando eu postar vídeo novo por aqui. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, que é arroba cd.yukoyama, tá bom? Então, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.